Nesta segunda-feira, o parlamento polonês elegeu Donald Tusk como novo primeiro-ministro. A Câmara Baixa, formada por uma maioria da coalizão de Tusk desde as eleições de outubro, rejeitou pela manhã a eleição de um governo liderado pelo partido de direita radical, Lei e Justiça. À tarde, 248 deputados apoiaram a candidatura de Tusk, enquanto 201 votaram contra. O líder do Lei e Justiça, Jaroslav Kaczynski, acusou Tusk de ser um agente alemão. Embora a coalizão pro-europeia do centrista Tusk tenha obtido maioria absoluta de deputados nas eleições de outubro, o presidente Andrei Duda, do Lei e Justiça, propôs que o nacionalista Mateusz Morawiecki tentasse ser eleito, mas não obteve o apoio necessário. A atual coalizão governamental na Polônia é formada pelo Partido Centrista de Tusk, Coalizão Cívica, a Terceira Via, integrado por democratas cristãos e a esquerda. Tusk fará o discurso de política geral nesta terça-feira e vai enfrentar uma votação de confiança antes de prestar juramento na quarta-feira.